Ela queria, porque queria, porque queria. Ela é teimosa, igual você. Eu não sou teimosa! É sim! Pai Francisco, com medo do filho não nascer com saúde, foi até a fazenda do seu patrão e... Pum! Atum foi mais precioso que tinha lá. Eles ressuscitaram o pai. Então todos viverão felizes para sempre. E viva o pai, e viva o pai do Francisco! Viva! Pai Francisco, com medo do Pedro oats! Parece mulher que sou desmota! Pai Francisco, com medo do Lakes! E viva o pai, e viva o pai do Francisco! Pai Francisco, com medo do país! Pai Francisco, com medo dosings! Nossa, essa história é mais maluca. Eu não acredito que matam o boi. Mas isso é coisa de antigamente. Hoje em dia ninguém pensa mais assim. E a história que no final foi visto que o boi ressuscita. Até porque é fácil, assim, ressuscitar, né? Quem é que vai ser o boi? Quem é que vai contar essa história? Ah, eu estava vendo só. Não, não, não. Não, não. Não, não. É o que é? Amiga! É? Você gosta de ver? Ai, estou com a fé, né? É, Dio! Vem cá, no abraço! Não parecia essa coisa da praça. Pai, tu é um abraço, não tem... É o que é? Pois é, não tem nada. Eu não tenho nada, porque ele não é o que está fazendo o Pedro. Ele é bonzinho. É que eu fui lá no palco, abandonado, sabe? E aí eu fiquei super amiga dele e tal. Não, não. Mas se você já foi lá e já ficou amiga dele, então é melhor você ir sozinho. Ah, desculpa. Mas você vai sempre comigo porque eu prometi pro meu pai que eu não ia lá, só que eu... Boa tarde. O senhor é? Eu vim buscar o pai da Rosa. Oi? Não, 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 desculpa. Eu sou a Rosa e vim buscar o meu pai. Não, 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 não. É que é o meu nome, é francisco. Prazer. Prazer, Catarina. Prazer, Catarina. Tá tudo bem com você? Tá, filha, tá. Tá tudo bem. Boa mãe, a gente pode te ajudar na decoração da festa do Duca Bebora? Claro, meu filho. Tá tudo lá na sala, em cima da mesa. Não é do teu avô, tá? A gente continua nasculpando lá dentro. Tchau, papai. Tchau, filha. Tchau, Catarina. Tchau, uma cobra foi se aproximando devagar. E quando a cobra estava perto de atacar a menina, o boizinho percebeu e correu e derrubou a sabona, jogando a menina longe da cobra. O boizinho foi um herói. E todos se salvaram e viveram felizes para sempre. Então, infelizmente não, filho. As pessoas do lugar não entenderam o que aconteceu. Elas acharam que ele tinha atacado a menina. E os meninos maus acabaram convencendo todo mundo de que ele era um animal perigoso. E aí, com medo de que fizesse mal ao seu boizinho, a menina foi de noite no curral e se despediu do boizinho. E deixou a ponteira aberta da sua janela. Ela viu o boizinho dar um cogito de saudade e correr para bem longe do canto. E ele nunca mais se vê. Que triste. Na manhã seguinte, ela encontrou um pedido embaixo da sua janela, escrito. Adeus. Que obrigado. Que obrigado. E aí, com medo de careta, pegue essa menina, tem medo de careta. É essa menina que tem medo de careta. É essa menina que tem medo de careta.